Boa noite você que nos assiste. Esta semana a Mino Carta, nosso diretor de redação, nos recebe um dia antes. Hoje, quarta-feira à noite, o fechamento da revista também antecipado em um dia. Carta Capital tradicionalmente fecha às quintas-feiras, começa a chegar as bancas e computadores às sextas. Esta semana, por conta dos feriados, normalmente a gente adianta um dia o que está acontecendo, enfim, por isso até ainda não temos aqui o rascunho da capa, o Mino ainda está bolando o seu editorial que vai ser escrito daqui a pouco na sua Brava Olivetti ali no fundo do cenário. Mas Mino, fale um pouco sobre o que você vai tratar. Você estava dizendo que vai ser algo, o seu editorial, que passará pela questão dos corruptores no Brasil, que é também nosso tema de capa. Como será? Bom, olha, são memórias no fundo, né? Memórias de duas situações diferentes. Uma, eu a vivi pessoalmente. E a outra, eu a vivi como todos os cidadãos deste país. A primeira diz respeito a um telefonema que certa manhã, de 2008, se dá a esta mesma mesa, nesse telefone. E quem está do outro lado da linha está o ministro da Justiça, Tarso General, atual governador do Rio Grande do Sul. E quem me diz Tarso General, me diz, viu, viu, prendemos Daniel Dandas. É evidente que ele pretende premiar a revista Carta Capital, que como sabemos, sempre se esforçou para denunciar as mazelas, os pecados, usos, as atitudes, as atividades ilegais do banqueiro do Opportunity. Que, aliás, chegamos a chamar de Orelhudo, e aqui vale uma anotação que é muito divertida, eu acho. Chamamos a chamar de Orelhudo porque ele queria grampear todo mundo, né? Nada a ver com o eventual tamanho da sua... Não, não, aí, de fato, nós fizemos, chegamos a fazer uma capa e depois usamos esta imagem dele com uma orelha direita descomunal. Cego. É inacreditável, mas houve quem acreditasse, quem supusesse, que a imagem tivesse razão de ser. Ou seja, que o senhor Daniel Dandas tivesse um defeito físico muito grave. Um ouvido que cresceu demais. Certo. Uma coisa assim, tipo, tipo, elefante, né? Descomunal. Aí vale lembrar o que me recomendava o Raimundo Fauro, fraternal amigo. Não exagerem em ironias, porque as pessoas pensam que você está falando sério. No caso, as pessoas não estavam achando que eu estava falando sério. Estavam achando que aquela imagem era uma imagem verdadeira. Isso é essa. Fecha o parede. Então, o Daniel Dandas, preso, e Tarso Gerro liga no tom de um grande entusiasmo. Nós sabemos como acabou depois essa história. Estou falando de 2008, passaram-se seis anos. E aquela operação policial satiagral, satiagral não deu em nada, né? Realmente o Daniel Dandas foi preso, ficou pouco tempo na cadeia, saiu logo, graças, inclusive, a Gilmar Mendes, que cuidou de soltá-lo, de mandar soltá-lo. Foi preso novamente, no dia seguinte, poucas horas depois, enfim, foi todo um evento marcado pela rapidez. E aí ele foi novamente solto e vive ali tranquilo, uma vida, suponho eu, abastada e feliz. No fundo, esse é um exemplo clássico, né? Porque como é que acabou aquela história? O Gilmar Mendes, no quadro do episódio, chamou o presidente Lula às falas e lá foi ele pedir a cabeça de um honradíssimo delegado, que havia sido diretor da Polícia Federal e que naquele momento era diretor da ABIN e foi pedir a cabeça do Paulo Lacerda, porque o Paulo Lacerda, além de ter sido réu, por ter fornecido elementos policiais a operação setegrar, já que a Polícia Federal, de alguma forma, negaceava naquele episódio, não abastecia a operação com o número justo de envolvidos, de policiais envolvidos. Então ele foi ao então diretor da Polícia Federal, disse a ele, olha, já que você não dá a gente, eu dou. Tudo bem? Tudo bem. Então ele deu. Mas além de ser réu por causa disso, além disso, o Gilmar Mendes alegava que ter sido grampeado nos seus telefonemas com o então senador de Mósteres Torres, de quem todos lembramos como de uma figura impoluta, que honrou o parlamento brasileiro. Então, então, chamadas falas, o Lula determinou o ostracismo do nosso querido Paulo Lacerda, que eu apreciava muito, devo dizer, aprecio até hoje, que trata-se, além de tudo, de um indivíduo de excelente qualidade, e ele foi desterrado para Portugal, né? Portugal para ocupar um estranhíssimo cargo de adido da embaixada, adido policial, algo assim, que é uma coisa realmente inédita na história, diria, da diplomacia ocidental. Muito bem. depois verificou-se que a BIM não tinha menor condição técnica de executar qualquer tipo de grampo. Não tinha aparelhagem necessária, né? Mas tudo isso foi esquecido, quer dizer, nunca houve desagrado para, desagravo para o Lacerda, e tampouco houve alguma palavra animadora para o delegado Protógenes Queiroz, que comandara a Operação Satiagrava, acusado de incompetência, etc. e tal, porque tinha chegado a um ponto, ele acertou, mas era incompetente. então esse é um excelente exemplo das razões que movem a reportagem de capa desta semana. Mínio, você estava falando de alguma outra história que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, mais alguma questão que envolva o nosso banqueiro? Sim, 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 o Orelhudo, o Orelhudo. Orelhudo. Por quê? Porque antes da Satiagrava houve outra operação chamada Chacal. Esta remonta a 2005, ou seja, três anos antes. E a operação Chacal chegou a aprender um disco rígido do Banco Opportunity. Esse disco rígido, aprendido pela Polícia Federal, nesse tempo dirigida por Paulo Lacerda, foi entregue como um dago figurino ao STF Supremo e ficou na mão de uma ministra chamada Ellen Bracey, a qual caberia decidir a abertura do disco rígido. O que era esperado normalmente, tratando-se de algo aprendido que devia ser investigado. Investigado, enfim. Devidamente, eu. muito bem. Vou a Brasília, 2005, já segundo semestre. Vou a Brasília acompanhado pelo Luiz Gonzaga Beluso, meu sócio e velho companheiro de Mil Aventuras, e pelo redator-chefe desta revista, Sérgio Lírio. Vamos a Brasília para visitar Paulo Lacerda. a quem pergunto por que que está demorando tanto a abertura desse disco digital? E ele me diz, impassível, a expressão de Buster Keaton, sabe aquele ator que não falava nada, ele não falava ali, o Carlos Lacerda, o Paulo Lacerda falou, mas o Buster Keaton até não falava. então diz pouquíssimas palavras, pronuncia, diz o Paulo Lacerda, se abrirem o disco rígido, acaba a república. Isso, a sacrosanta é verdade, e eu tenho duas testemunhas, Beluso e Lírio. essa é outra história que diz talvez se trate de um poderoso chantageista, ele tem esse poder de chantagem, além de ser um corruptor emérito. Sabe-se onde está esse disco rígido, Mino, se foi aberto? Não faço ideia, nunca foi aberto, e acho que nunca será, talvez tenha sido divulgido com um buquê de flores ao propriedário, ao digno do propriedário. Mas tem outra história que eu quero lembrar, ele já não diz mais a respeito ao Daniel Dantas. Eu achei que a nossa presidenta acertou ao dizer que a campanha oposicionista desencadeada por causa desse péssimo negócio que se chama Pasadina, conhecido até pela senhora Ellen Gregg, essa é outra, Graça Foster, não é Ellen Gregg. A senhora Graça Foster, péssimo negócio, mas a campanha oposicionista, diz ela, visa liquidar com a Petrobras, destruir a Petrobras. Agora, não acho que isso se deva, evidentemente, à intenção de destruir a Câmara, a Petrobras porque a oposição não tem a menor chance de destruir a Petrobras neste momento, mas é uma visão de longo prazo ou de médio prazo, caso o poder petista termine nas próximas eleições. Então, uma visão a médio ou a longo prazo. Por quê? porque cabe lembrar aos nossos distintos leitores, e neste caso, espectadores, cabe lembrar que Fernando Henrique queria privatizar a Petrobras. queria privatizar a Petrobras. O Tucanato queria privatizar a Petrobras. E os editoriais dos jornalões defendiam ardorosamente a ideia, com aquele ardor com o qual defenderam o golpe de 64, por exemplo. porque, no fundo, o ideal desta gente é ser súbito dos Estados Unidos. Isso me deixa um tanto pássaro. Tá certo. Obrigado, Mina, por nos receber. Esta semana, a Carta Capital chega um dia antes, as bancas, celulares e tablets, nesta quinta-feira já vai estar começando a circular por todo o país. Enfim, apesar de estarmos aqui ainda em meio ao fechamento, ainda sem o rascunho da capa, ainda sem o editorial, mas fechamento é assim, no fim dá tudo certo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Mina. Boa noite.